Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma forma de vocês, mãe de família, que tem filhos, não pode trabalhar e quer ter uma renda extra. Então, o vídeo de hoje é uma proposta de renda extra para você, mãe de família, que não tem como trabalhar fora. Eu sou artesã e eu vou mostrar um pouco do meu artesanato para vocês. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço quando às vezes eu quero ganhar um dinheirinho, que eu sei que é muito difícil a gente ter uma renda extra com filhos pequenos. Para mim, está sendo muito difícil fazer essas coisas, por quê? Então, eu vim procurar um lugar mais claro para mostrar para vocês, melhor, para vocês verem como que se faz. Então, primeiro, a proposta é você fazer o que as mulheres usam. Mulheres usam acessórios. Então, tem vários acessórios que você pode fazer em casa e revender. Então, um dos acessórios mais bem usados são os brincos, né? Então, você pode fazer brincos. Eu dou mais a opção para fazer coisas com produtos naturais, né? Aqui é madeira. Eu tenho aqui essas bolinhas aqui. ó, de madeira, porque elas têm de todos os tamanhos, ó. Aí, é natural, não enferruja. Pode tomar banho, pesando, né? Se as pessoas for a uma praia com brinco e tal. Não é muito recomendado, mas a maioria das mulheres são assim. Eu vou para a praia e me maquio para ir na praia. Então, assim, porque a gente quer estar bonita em qualquer lugar. Nem que lá na praia, mesmo que a gente vá chegar, vai tomar banho, vai chegar em casa sem nada. Mas a gente sai de casa bonita, né? Então, eu também tenho umas bolinhas que elas são plásticas, tem pérolazinhas assim. Tem as bolinhas plásticas, né? De cores diferentes. Tem essa cor azul. Você pode escolher a cor que você queira. Tem essas daqui também que elas dão um destaquezinho no acessório, né? Elas dão... Elas dão um brilhozinho. Então, essas pedrinhas aqui... Deixa eu vir aqui o celular para mostrar direito para vocês. Essas pedrinhas aqui, aqui dentro eu tenho uns pingentes para brinco também. Os ganchinhos, né? Para brinco. Que você pode comprar em qualquer loja de artesanato. Gente, se a gente focar no nosso objetivo, a gente consegue. Então, em qualquer loja de artesanato, você compra esses ganchinhos para brinco, ó. Ele é inoxidável. É de inox, né? É de aço, na verdade. E ele não causa alergia nas pessoas. Ele não enferruja. Então, é anos, isso dura. E não enferruja. E não faz mal para ninguém. Todo mundo pode. Pessoas que têm alergia a várias coisas. Mas é isso que ele não tem. Porque ele já é próprio para isso. Para fazer. Eu faço eles de pena. Arthur, Guilherme tentando pegar minhas bolinhas. E está gritando aqui. Não pode. Então, essas coisas também têm que manter fora do alcance das crianças. Então, sem mais delongas, vamos começar, né? Vamos parar de papo e vamos para a mão na massa. Então, eu vou usar para fazer um par de brinco. Porque tem que ser o par igual, idêntico. Eu vou usar um cordão de linha encerada. A metade dela. Eu pego a linha encerada. Corto um pedaço. Aí eu tiro. Abro duas pontas. Aí eu puxo assim, ó. Fica uma no nosso dedo e a outra cá. Eu já fiz isso. Então, aqui está só uma banda, né? Da linha. Aqui as outras eu deixo guardadas. Porque aqui em casa, para me fazer as coisas, tem que ser tudo já no ponto certo. Porque eu tenho dois pequenos que tudo eles querem. Isso aqui tem que manter fora. Fora do alcance das crianças. Porque é muito perigoso. Eles podem engolir. Enfiar no nariz, no ouvido, em qualquer lugar. Então, primeira dica de hoje para você que tem filho pequeno. Vai fazer artesanato. Faça longe dos seus filhos. Agulha, miçangas, tesoura, tudo. Mantenha fora do alcance. Aí eles ficam aqui, ó. Agoniado. Tudo que interessa a eles, eles querem usar. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma agulha. Que eu jogo aqui dentro também. Porque na hora que eu preciso, já está aqui. É só passar o dedo, ela está aqui. Eu vou pegar uma agulha. Aí eu vou colocar essa linha. Eu vou colocar a linha. Aí eu coloquei a linha. Eu vou fazer o que? Eu vou amarrar a ponta, né? Da linha. Vou amarrar aqui. Tá? Ela ficou esfareladinha. Então, eu vou amarrar como se eu fosse costurar, né? Logro, giro, né? Passa assim no dedo. Giro. E a gente esferga assim. Quando ela embolar, é só puxar com a unha que ela está presa aí. Está amarrada, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa ponta que está amarrada maior e a outra menor. Aí eu vou procurar uma pedrinha pequena que o furo não... Eu vou colocar essa aqui amarelinha. Que não passe no nó. Se caso passar, a gente dá outro nó por cima para ficar mais grosso. E ó, para ela não passar. Que o furo seja bem pequenininho. Para não passar. Como essa linha encerada, se você vem depois com um fósforo, um foguinho, ele queima. Ela tipo que cola, né? Essa ponta aqui. Mas aí vamos lá. Depois é acabamento isso, né? Aqui ó. Coloquei a bolinha. Aí eu venho aqui. Com uma... É... Deixa eu ver aqui. Eu vou vir... Com uma grande não. Eu vou vir com a média. Aqui. Dessa. Marrom. O que é que eu quero? Eu quero fazer um conjunto, né? Aí eu vou... Eu vou pegar... Outra amarelinha dessa. Olha só. Já tá lindo, né? Aí o que é que eu vou fazer? Aí pra dar... Aí eu vou passar aqui no pingente. Ó. Esse daqui tá sem a dobrinha daqui. Porque às vezes ela sai. Mas não tem problema não. Mas eu vou fazer um que já tem. Essa... Esse... Esse coisinho daqui às vezes solta, né? Mas não tem problema. Aí aqui a gente passa aqui. A gente escolhe o tamanho que quer, né? Às vezes a gente pode querer ele menor. Olha só. Ou pode deixar maior. A gente que escolhe o tamanho que vai querer. Né? A nossa... A nossa biju, né? Que quer um biju. Aí você faz o que? Dá... Tá aqui, ó. No tamanho. Eu vou deixar mais ou menos desse tamanho. E aí eu vou dar um nó. Aí eu passo aqui por dentro. E dou tipo um nó. Na... Na linha. Porque é pra não ficar correndo pra um lado e pro outro. Aí eu dou outro nó. Porque... Aqui ele é meio abertinho. Se você não der um nó, ele pode soltar. Então tem que ser dado bem... Bem dado aqui. Tá vendo o nó? Aí a gente vai vir de novo com uma bolinha. Amarela. Porque tem que ser igual. Tá vendo? Aí você sempre que for colocar as bolinhas, esse tipo de brinco, você pode fazer vários deles e vender. Porque na faculdade, na escola, você que é jovem, que é adolescente, ou até menino. Menino, você também pode fazer brinco pra vender. Em qualquer lugar. Vende. Porque mulher compra. Em qualquer lugar. Mulher tem em qualquer lugar. Elas usam. Eu... Eu falo porque eu trabalhei muito com artesanato e eu vendia. Ó. Aí chegou, fez igual, tá vendo? Aí você vai medir o tamanho certo. E aí aqui você vai fazer outro nozinho. Aqui. Aí você vem aqui e faz o nó. Ó. Às vezes pode embaralhar e tal. Mas é só você ter paciência. Aí faz o nó. Aí você não pode finalizar o nó se não medir. Pra ver se tá igual. Mediu, tá igual. Ó. Fecha o nó. Aí pra ficar gordinho, pra aquela pérola, essa pedrinha, não passar pelo nó, dá outro nó. Aí você pode dar vários nozinhos em cima do outro. No caso aqui, três nó é o suficiente que a bolinha não passa pelo nó. Tá vendo? Aí aqui o brinco tá pronto. Olha só. Aqui ele tá pronto, né? Aí aqui eu só vou cortar com a tesoura e finalizar com foguinho, né? Pega um fósforo, um isqueiro. E aí você dá um acabamento aqui nessa ponta, que é pra não desfazer os nóis, né? Aí aqui tá pronto esse brinco. Quer dar mais um amp pra ele? A gente pode fazer o quê? Pegar outro. Ó. Dá outro nozinho aqui. As minhas crianças é assim, gente. Vão relevando, porque aqui se eu não gravar com ela chorando, eu nunca gravo. Porque aqui em casa é sempre essa zoada, sempre esse mesmo barulho. Eu não consigo. Quando um quer uma coisa, o outro quer também. Aí eles começam a brigar e a mesma é a dificuldade do dia a dia de uma mãe. Às vezes eu quero fazer um vídeo... As pessoas falam, faz um vídeo de rotina. Não consigo. Por quê? Me falta paciência. Eu vou gravar e a criança chorando pra lá e a criança chorando pra cá. E é um estresse muito grande, tá? Aí essa daqui eu tenho ela em dois tamanhos, ó. Eu tenho ela em dois tamanhos. Tenho essa e tenho essa. A maior e a menor. Eu posso colocar aqui. Eu vou colocar a menor. Aí o que eu faço? Eu passo a agulha entre o nó aqui da... Daqui onde eu fiz o nó, né? Pra o nozinho que eu dei aqui ficar aqui atrás. Ó. Não vai ser visto. Vai ficar aqui atrás. Aí eu venho com a bolinha... Cadê? Aqui. Aí eu passo pela agulha. Ai, meu Deus. Já derramei. Tem que ter muito cuidado com essas coisas pequenas. Sempre é bom tá usando e fechando pra não derramar. Até o celular caiu. Aí o que a gente faz? A gente passa aqui pelo furo da agulha. A agulha tem que ter o fundo. Ela não pode ser muito grossa porque senão não... As bolinhas que ela tem os furos pequenos elas não passam. Aí você passou pelo fundo da agulha. Você faz o nó. De novo. Só que aí você vai pegar esse nó e você vai puxar pra bem pertinho da pedrinha. Ó. Bem pertinho da pedrinha. Fechou o nó aqui bem pertinho dela. Ela pode ficar, ó. Aí ela tá passando direto pelo nó. Aí a gente tem que dar outro nó em cima desse. Que é pra ficar perfeito. Que é, ó, o nó vai ficar mais grosso e ela não vai fugir. A bolinha não vai fugir. Porque aqui, gente, o acabamento vai ser esse nó. Não vai poder dar um acabamento. A gente só vai poder dar o acabamento onde a linha for cortada, né? Cortou com a tesoura, você vem com fósforo, um isqueiro, uma coisa. E dá um acabamento. Dá uma queimadinha assim. Não deixa ficar preto. Só encostadinha pra esquentar e derreter um pouco. Que ela é... Essa linha encerada, ela tem, tipo, como se fosse um plásticozinho. Tem que ter cuidado, né? Pra não se queimar. Aí você puxou. Ó. Puxou. Ela não tá vindo mais. Aí você vem aqui e bota ela pro canto de novo. Enfia a agulha por dentro de novo. E puxa. Puxa. E aqui você vai finalizar. Aqui. Pra deixar a... Deixa eu ver. Pode finalizar no tamanho que ficar mesmo. Ela. Aí você vai finalizar. E aí... É simples. Ó. Finaliza. Dá um nó. Eu vou dar outro. Que às vezes um só pode soltar. Pegou aqui na outra bolinha. E... E... Cadê? É. Pegou. Aí finalizou com um nó. Um nó de lacinho. De laçada. Aí você vem com a tesoura. Corta. E depois você vem com fósforo. Pra... Pra dar o acabamento. Eu vou fazer o acabamento. Que é pra vocês verem passo a passo. E... A linha encerada. Ela tem várias coisas. Você pode fazer a linha da cor das bolinhas que você vai usar também. Então... É isso aí. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou pegar o fósforo pra mim dar o acabamento. Pra vocês verem como é que é. Peraí. Olha só. Aqui tá uma biju pronta. Né? Deixa eu mostrar de perto pra vocês. Aqui é um pá. Aí o outro lado tem que ser idêntico. Tem que ser igual. Ó. Vocês vêem que ela ficou uma... Ficou tudo do mesmo tamanho. Se ficar uma maior que a outra. É só... É abrir e puxar o outro lado. Pra elas ficarem iguais. Porque a linha encerada ela vai ajustando, né? Conforme... Olha só. O que que acharam? Eu posso fazer vários modelos que eu quiser. Isso aqui a gente pode fazer com linha também. Com linha... É... De crochê. Eu vou fazer uma de linha de crochê pra vocês verem. Olha que lindo que ficou. Aí... Assim é só fazer o outro pá igual. E pronto. E... Eu vou finalizar aqui. Eu vou finalizar aqui. Bem... Eu vou finalizar aqui. Tudo certo? Eu vou finalizar aqui. E a gente vai adorar aqui. Eu vou finalizar aqui. E a gente vai dar aqui... E também a gente... Fazendo esse, eu tive a ideia de fazer com três penduradinhos desse. Fica bem legal. Se você fazer com três, que eu vi que eu coloquei aqui junto, ó. E durante a nossa produção, né? De bio-joinhas, biju, né? Você consegue ter novas ideias. E isso é maravilhoso. É que eu tô finalizando esse aqui. Pra mostrar como fica os dois, né? Usando os dois, pra vocês verem como é que fica, como é que vai ficar. E eu vou fazer vídeos, novos vídeos de coisas que eu faço. Pra mostrar pra vocês. Mãe, eu vou fazer. Ok. Ixi, eu... O nó passou direto. Então, o nó daqui vem pro lugar certo, pra bolinha não sair. E ter cuidado com a agulha. Pra ficar no lugar certo, eu coloquei... Assim. Ó, ficou maior. E ficou menor. Aí, a gente pode regular aqui. Puxando aqui. E... Aí, a gente pega o outro, né? Mede. Segura os dois, ó. Dá pra ver que tá igual. Os tamanhos. Aí, eu vou cortar. Eu já vou finalizar esse aqui. Com o fósforo. Pra vocês verem como é que fica. Tem que ter muito cuidado, né? Ó. Acendeu. Acendeu. Aí, vem aqui, ó. Sopra. Tocou que ele esfria rapidinho. Tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. O pretinho do fósforo sai. Então, aqui. Eu finalizei, ó. Tá finalizado. Esse daqui eu tô fazendo já pra mim. Pro meu uso, né? E aí, agora, só falta colocar a bolinha daqui, né? Pra ficar igual o de cá. Porque vai ficar penduradinha, né? Olha que lindo que tá ficando, gente. Pense na coisa fofa que você vai usar. E ninguém vai dizer que foi você que fez, tá? Eu vou colocar logo a outra bolinha. Você pode colocar a maior, pra chamar mais atenção. Ou você pode colocar a menor, pra... É... Aí, aqui. Eu já vou finalizar também aqui. Com o fósforo. Uma coisa que a gente gasta muito. Olha lá. As crianças já tão brigando, gente. Desconsiderem. Porque aqui em casa é assim. As crianças bebem. Aí, eu vou aproveitar o fósforo pra finalizar esse aqui. Aí, a gente vai fazendo os aproveitamentos aí. Só cuidado pra não se queimar. Derreteu. Balançou, tocou. Que é pra ele ficar meio... Ó. Só a quenturinha já vai... Ó. O fósforo apagou e mesmo assim eu consegui finalizar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí, o daqui, ó. Eu já finalizei, tá vendo? Ó. O daqui tá pronto já. Aí, eu vou terminar o outro. Terminar esse aqui com a... Colocar a pedrinha, né? Aqui. Aí, a gente... Como você... Eu disse, ó. Eu passo por dentro do nó. Tá? Aí, você põe a pedrinha. Deixa eu pegar ela aqui. Onde que tá o menor. Aqui. Passou. Aí, vem dar o nó e puxa. E eu vou colocar. Aí, tem que trazer o nó pra mais perto possível, né? Dela. Ai, deixa eu abrir. Ai, minha perna deu pra gente. Caiu o celular, gente. Desculpa aí, gente. Ai, doeu a minha perna. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui o nózinho. O nó tem que ficar o mais próximo possível da pedrinha. Aqui. Pra gente, ó. Que é pra quando você voltar ele, ela ficar apertadinha. Aqui é uma dica, né? Pra quem quer ganhar dinheiro em casa. Fazendo, né? Sua própria produção. E vendendo. Eu trabalhei muito com isso. Tendo a minha própria produção. E vendendo. Eu conseguia, quando eu era solteira. Que eu não podia trabalhar com meus dois filhos. Eu conseguia me sustentar. Dessa forma. Não só com brinquinhos, né? Ó. Passou direto, gente. Não ficou. Porque o nó do outro ficou pequeno. Tanto o do outro como o que eu fiz aqui. Mas, se for o vídeo não ficar muito grande. Eu vou... Eu tenho que terminar, né, gente? Comecei. Tenho que terminar. Então, vamos lá. Vamos terminar. Tem problema o vídeo ficar muito grande, não? Eu sei que vocês gostam de me ver. Tá? Eu espero que vocês vejam até aqui. Se você já viu até aqui, você vai ver mais um pouquinho, tá bom? É rapidinho. Aqui. Eu fiz dois nós agora, que é pra não soltar. E agora eu já sei como é que eu vou fazer. Aqui. Eu vou passar por aqui. É que eu passei por dentro do nó e não dei outro. E aí, ele tava folgado. E aí, ele tava folgado. E é bom sempre fazer com um pedacinho de linha maior. Eu tô fazendo com essa linha aqui porque eu já tô acostumada a fazer, né? Aí. E aí... E aí... A agulha saiu, né? Mas eu dou o nó porque fica mais fácil sem a agulha. E depois eu coloco ela. Eu vou dar dois, três, que é pra ele não sair. Eu dei dois e puxei e ele saiu. Então, quanto mais você caprichar no acabamento, caprichar na segurança pra não soltar, pra não cair. Melhor, pra não estragar. Dura anos, eu garanto. Porque eu mesmo faço, eu mesmo uso. Eu compro joias, semi-joias, né? Porque eu não tenho dinheiro pra comprar joia. Mas eu compro semi-joias, assim, de vez em quando. Mas eu uso muito meus... Minhas bijus, minhas coisas que eu faço. Eu faço tiara, faço muita coisa. E eu vou gravar vídeos. Porque eu também tô sem ideias de vídeo. E eu tô sempre pesquisando. Aí eu tenho muitos artesanatos que eu faço. Que eu posso gravar. E eu pensei, não. Agora eu vou gravar um pouquinho do meu artesanato pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço artesanato hippie. Pra quem quer aprender a fazer filtro do sonho. Eu vou ensinar aqui também. Vamos lá. Um acabamento. Ó. Teve uma época da minha vida que eu fui hippie, gente. Quer dizer, essa época de hippie, mais ou menos, assim. Que eu vendi artesanato, né? Pra me sobreviver. Então eu aprendi a fazer muitos tipos de artesanato diferente. Pra mim ter a minha própria renda. Todo mês. Eu... Aí você pergunta assim, Ana, mas você faz esse artesanato? Você vai ficar vendendo, assim? Você vai conseguir fazer o dinheiro do mês? Eu te digo que sim. Mas tem que ter estratégia. Tudo tem que ter marketing. E tudo tem que ter estratégia, né? Então, a estratégia de você ganhar com sua produção de artesanato. Tem duas formas. Ou você tem condição de fazer bastante e abrir um pequeno comércio. E você não colocar só o seu, mas colocar de outras pessoas também. Ou até comprar outras coisas pra agregar na sua loja. Como eu fazia. Ou você cria sua produção. Vamos por... Coloca uma meta de produção. E procura lojas de artesanato que revenda. E venda a atacado. Porque, olha, eu já trabalhei de várias formas. Eu já vendi a atacado. Esses brinquinhos. Eu vou usar aqui pra conversar com vocês enquanto vocês admirem eles. Eu já vendi eles a atacado. E eu já vendi a varejo. O que é varejo, o que é atacado? Pra quem não sabe, né? Porque isso é muito simples. Todo mundo sabe. É a varejo quando você vende a unidade, né? E a atacado quando você vende... Eu vou colocar acima de seis peças. Você coloca esse tipo lá uma quantidade que você queira dar um desconto, né? Pra as pessoas vender, revender. Você vende a metade do preço pra você. Que você não saia perdendo. E a pessoa vai colocar, agregar um valor. E vender pra lucrar em cima do seu artesanato. Assim você tá criando um capital de giro pra você. E também pra outras pessoas que vai trabalhar com o seu produto, né? Então, eu... O meu foco é isso. O meu foco é sempre fazer e repassar pra outras pessoas venderem. E eu também vendo pros meus conhecidos. As pessoas que queiram comprar. Então, é muito simples. Aí me pergunta também... Você pode perguntar aí quanto que eu vendo um brinquinho desse. Ó, você fez seu brinco. Você pode vender. Vou estipular o que eu gastei. Um par desse... É 15 centavos um par disso aqui. Né? A linha encerada é 35 o metro. Aí você vai somando. As bolinhas... Eu comprei um colar grande com essas bolinhas. E aí eu desmanchei eles. O colar foi 38 reais. Aí eu vou somar... É... Estipular um valor. Eu usei quatro bolinhas desse colar de 38 reais. É... E... Essas bolinhas diferentes... Maior foi o colar, né? Tudo de madeira que eu comprei. E essas bolinhas aqui... É... Foi outro colar também que eu comprei. De... Acho que foi 8 reais. Né? Mas eu tô usando quatro bolinhas do colar de 8 reais. Eu tô usando duas bolinhas do colar de 38 reais. O... O pingente, né? Que foi... É... Centavos, né? E o cordão que foi centavos. Aí... Se eu for fazer 10 desse... E eu for vender a 10 reais o par... Eu tenho 100 reais. E se eu for somar... É... O que eu gastei, né? Nesses 10... E aí eu tenho que tirar o meu lucro. Eu vou tirar muito mais. Porque o... As bolinhas eu tenho muitas. Eu consigo fazer mais de 100 pares desse. Eu consigo fazer com essas bolinhas que eu tenho. Então, eu vou lucrar bastante. Então, por que que eu posso vender a 8 reais? Eu vou vender a 8... De 8 a 10 reais um par desse brinco. E as pessoas vão comprar. Porque compra. Porque é bonito. Se te trair a atração... É... Chamar atenção. Atrair. Ó... As pessoas compram. É muito bonito, não é? Então, eu vou vender ele... Ah, ó... De 8 a 10 reais. Pra não ficar caro pra mim. É... Pras pessoas. E eu também não perder. Porque eu fazer... É... 10 vezes 8, 80. Né? Aí eu já tiro... O valor de um dos colar... É... Eu... Dos dois colares e dos pingentes. Eu nem gastei muito. A linha encerada. O tubo é 15 reais. Mas eu compro metro, né? Aí... É... Eu compro poucos metros. Um metro... Você faz um monte de brinco. Porque você pega um metro e ainda divide no meio. Então... É só economia. E só... É... É uma fonte de renda boa. É uma boa proposta. Tá? Eu falo porque... Eu já trabalhei. Eu não tô fazendo porque meu marido... Trabalha. E... Eu tenho quatro filhos. E ele não quer que eu fique... É... Colocando meu foco... No que eu... Que eu fazia antes, né? Ele acha que... Eu vou focar nisso. E eu vou esquecer as crianças. Tá? Mas o homem também tem que entender. Que a mulher quer ter a sua... A sua liberdade financeira, né? Eu não vou dizer que eu não tenho. Que eu tenho. Assim... Eu ajudo dentro de casa. A gente não é rico. Mas a gente se... Se divide, né? Tudo que a gente faz é dividido. Tudo que a gente faz é junto. Mas... Eu quero fazer... Começar as minhas propostas. Minhas criações. De meus artesanatos. Por quê? Por enquanto... A gente tá na roça e tal. Aí eu... Depois eu quero abrir a lojinha. Pra mim. Tá vendendo minhas coisas. E enquanto eu não abro. Eu vou fazendo e guardando. Porque na hora que eu... For vender. Eu já tenho bastante mercadoria. Pra você abrir um pontinho. Você começa com um pontinho. Você coloca um pouco de mercadoria. Aí... Todo mês você vai tirando ali o... Você tira o seu lucro. Tira o investimento. De pagar as contas, né? Do comércio. E vai tirando. E... E sempre repondo, repondo. Eu... Na minha loja a gente sempre... Colocava que era eu, minha sogra e meu ex-marido, né? Não deu certo. Porque a gente passou por muitas coisas. É... Meu marido... Meu ex-marido, né? Quando começou a usar droga e tal. Quando na época que eu tinha. E a gente não deu certo por conta disso. Mas tava dando muito certo. Muito mesmo. Eu tava... Eu tava bem satisfeita. Era... A gente trabalhava junto. Mas... Infelizmente... Acabou. Tudo. Mas eu... Não... Não perco a minha esperança de abrir minha lojinha de novo, gente. Se você aí tá vendo meu vídeo. E tem vontade de me ajudar. Na minha criação, né? Nas minhas coisas. É... Já sabe como fazer, né? Eu tenho um clube de canais, né? Você pode se tornar membro do meu canal. Se você quiser dar uma força no canal também. Tem o gostei demais. Que é aquele coraçãozinho que você pode dar. De dois reais a cinquenta. Você pode doar. Né? Pra me ajudar. E... Você pode se inscrever no canal. Só de você assistir o vídeo até o final. Só de você tá aí... E assistindo o meu vídeo. Já é...